Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal e nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você como faz para você usar uma ferramenta muito boa e profissional para que você consiga fazer postagem em grupos, em grupos do Facebook, tudo de forma automática, você vai lá, programa teu post, você pode colocar vídeo, imagem, link, você pode também aumentar as suas vendas, fazer vendas divulgando de forma orgânica em grupos, claro que grupos específicos do teu nicho, do que você, claro, tem certeza que as pessoas vão ter interesse no teu produto, então dessa forma eu vou mostrar para você uma ferramenta que é muito bacana, não é extensões, não é nada de coisas aí, é uma ferramenta muito boa, muito profissional, que toda hora tem atualização e funciona 100%, além disso ela tem muitas outras funções, o qual até vou dar, vou comentar um pouquinho sobre o que ela tem de outras funções, mas o foco do vídeo hoje é como adicionar, como enviar mensagens aí, como postar em grupos de forma automática com essa ferramenta aí, tá? Então vamos lá para a tela, vou mostrar para você, depois a gente vai, volta aqui. Antes de tudo, claro, só um convite, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos lá. Pessoal, vou mostrar aqui para o meu computador, pelo celular, tá? O computador não deixou gravar a tela, não deixou mostrar como funciona, você vai clicar aqui, olha, essa aí é a ferramenta How Software Face para publicar em grupos, clica aqui em publicar no mural, vai abrir essa opção aqui, com várias opções, você pode alternar aqui, alternação, grupo de venda, múltiplos grupos, várias funções, tá? Essa ferramenta aqui, ela tem muitas funções, como postar para aniversariantes, postar no mural e marcar as pessoas, postar no mural dos amigos, cara, tem muita coisa aqui. É o intuito do vídeo aqui, ó, conteúdo, você vai colocar aqui o título do teu post, né? Se quiser colocar as tags, o texto, o link aqui embaixo, ó, ou você também pode estar colocando uma imagem, pasta, tudo. E aí, depois que fez isso, só clica aqui, ó, desculpa aí pessoal, mas tem que ser pelo celular para gravar, não consegui gravar a tela do celular aqui, ó. Então, olha só, cliquei ali em OK e ele vai começar a fazer sozinho, olha, ele já está entrando num grupo aqui, ó, ele já está entrando num grupo aqui de forma automática, tudo isso aqui eu estou fazendo, estou com a minha mão aqui, gravando aqui com o celular aqui, eu não estou fazendo nada, aí, ó, a ferramenta ela vai fazendo tudo sozinha, olha que legal. Então, aí, ó, ela vai criar a publicação, vai colocar aqui, ó, colocou o texto, colocou já o link, e ela mesmo clica em publicar, tudo de forma automática, ó, deixa a ferramenta trabalhar para você e você vai fazer outras coisas. Tudo de forma orgânica, está aí o post aí embaixo. Muito bem, muito bem, então pessoal, espero ter ajudado, o link na descrição do vídeo, e vamos lá para o próximo vídeo, daqui a pouquinho já tem vídeo novo. Grande abraço, se inscreva no canal, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho